Essa é a força tripla da sabedoria, que o terrível mágico que ama, tem a força tripla do poder. Quem cruzar as duas pirâmides, coordenará essa terra para você, que tem que me ajudar a mim. Se eu usar por você, eu faço qualquer coisa. O elo perdido, versão brasileira, Herbert Richards. O elo perdido, em um modo de alcançar uma força tripla da sabedoria. O elo perdido, a sabedoria. O elo perdido, o elo perdido, o elo perdido, o elo perdido, o elo perdido. Zelda! Zelda, como é que você está? Eu sou ótima. Mas o Ganon está chegando. Vou pegar a pirâmide para lutar contra o Ganon. Segure eles aqui. Espera aí. Valeu, princesa. Eliminem aquele péssimo herói. Eu quero Zelda. Meu novo bastão do poder vai me permitir levá-la até o jarro do mal. Aguenta aí, Link. Eu peguei a pirâmide. Está na hora de combater a mágica com a mágica. Muito bom, princesa. Mas não o suficiente. Está na hora de mandá-la para o jarro do mal. Não! Minha nossa, ela refletiu o meu golpe. Não, não! Link, eu não acredito. Bem, não era bem o que eu planejei, mas serve. Me dê essa pirâmide, princesa. Vem pegar, seu cara de porco. Ah, que coisa. Por que é que eu tenho que ter tanto trabalho? Você me trará a pirâmide, princesa. Não! Ou não verá-se o precioso Link novamente. Link. Ah, Link. Eu sinto muito, meu amigo. Xiii. Por acaso, acha que eu fui destruído? Ah, Link! Link! Eu, eu te vejo, mas não consigo pegá-lo. Pois é, eu sei. Parece que virei fantasma depois daquele golpe do Ganon. O golpe, é claro. Aquela movimentação toda deve tê-lo enfraquecido antes que chegasse até você. Levou seu corpo, mas não seu espírito. Minha nossa, que bagunça. Eu acho que o Ganon esteve aqui. Onde está o Link, princesa? Ué, ele está aqui, não está vendo? Não, ele está escondido. Eu estou aqui, ó. Onde ele foi? Eu ouvi a voz dele, mas não ouvi. Que estranho. Será que eu sou a única que consegue vê-lo? Então, está no seu dia de sorte, princesa. Eu acho que não é bem assim. Temos que recuperar seu corpo que está corriguando. Não vai me dizer que só me ama pelo meu visual. Amar você? É que sem seu corpo, você fica mais inútil do que nunca. Talvez ele coma menos. Ah, isso seria uma bênção. Leve a pirâmide de volta ao cofre. Está bem, Fadinha? Eu não posso pegar a minha espada e o Ganon está com o meu corpo. O que é que eu vou fazer? Só há uma coisa a fazer. Recuperá-lo. Minha princesa heróica. Beijinho. Ah, cala a boca. Vamos nessa. Não adianta. Ele não acorda. Que curioso. Mesmo assim, pouco importa. Acordado ou dormindo, até que a pirâmide seja minha. A princesa não verá mais seu herói. A porta não abre. Link, está me ouvindo? Link! Não precisa gritar. Ai, Link, que coisa. Não faça mais isso, por favor. Não faça isso comigo. Você usa a espada como uma garotinha. Eu sou uma garota. É, deu para notar. Sabia que mesmo como fantasma, você é muito nojento? Tá, desculpa. Sim, princesa. Eu só estou tentando manter o bom humor. Opa, cuidado. Esqueletóide. Para trás, princesa. Eu cuido desses ossudos. Não vai poder cuidar, não, seu bobo. Você é um fantasma, lembra? Ah, é. Eu tinha esquecido. Oi, queridinhos. Procurando por minha? Não, não. Tem que mirar. Está fazendo tudo errado. Duas mãos para uma principiante. Eu derrubei um. Não derrubei. Ué, teve sorte. Cuidado. Tem um atrás de você. Cuidado. Calma. Me larga. Me larga. Me solta. Link, quer parar de ficar olhando? Vê se faz alguma coisa, tá bom? Link, onde está ele? Está aqui, meu filho. Eu fui ótima. Você não sabe lutar espada muito bem, princesa. E você também não ajudou muito, né? Tá, desculpa. Sim, princesa. Acontece que no momento eu virei fantasma. No entanto, eu salvei sua vida. Não salvei? Que tal um beijinho? Ah. Mas é claro. Ah. Droga, eu não consigo. Que pena. Estamos perto da sala de Gannon. Vamos lá pegar o seu corpo. Para quê? Para que possa me beijar? Nada disso. Você perdeu a chance. Ah, mas eu vou ter outra chance. Por que você é a única que consegue me ver? Eu acho que é porque eu sou azarada. Só isso. Tá. Fica combinado assim, tá, princesa? Então, a tola da princesa está querendo salvar seu herói, não é mesmo? E Link está com ela. Mas como é possível se Link está aqui? Eu ouvi a voz dele, malvadeza. E Zelda aparecia a vê-lo, embora eu não pudesse. Que droga. Então, está aí a explicação. Eu capturei apenas o corpo de Link. O espírito dele, não. Mas há uma coisa que me intriga. Por que a Zelda pode vê-lo? Poderia fazer isso somente, senão... Não, impossível. O que foi, malvadeza? Zelda só poderia ver o Link se estivesse apaixonada por ele. Zelda apaixonada pelo Link. Que coisa horrível. Então é isso. Olha, não vai entender tudo errado, não, seu bobão. Mas você me ama, não ama? Eu não amo. Ah, ama sim, ama sim. É por isso que consegue me ver. Não, não é nada disso. Ah, talvez só um pouquinho. A Zelda me ama, a Zelda me ama. Pela porra, seu bobo. Ele vai ouvir você. A Zelda me ama, a Zelda me ama. Ah, eles estão aqui. Atrás deles, meus escravos. A Zelda me ama, a Zelda me ama. Não tem problema, princesa. Eles não conseguem me ver, esqueceu? É, mas eles conseguem me ver. Dá uma segurada neles aí. Valeu, hein? Peguem, Zelda, peguem. Peguem, Zelda, peguem. Esta noite promete ser quente. É mais difícil do que imaginei. Bem melhor assim. Tive um chapéu! Voltei! Eu quero uma bomba agora, seu cara de caveira. Anda! Não! Não! Agora eu peguei você. Pegou ou não? Pinto de sopa com um jacaré. Não! Eu pego você por isso, Link. Eu pego você! Não! Ah! Eu sou bom mesmo. É por isso que você me ama. Não fique convencido, não. Eu gosto só um pouquinho de você. Depois a gente discutir. Vamos! Como é? Como é? Você me ama ou não? Mesmo assim eu salvei você. Agora um beijinho. Ah! Tá bom. Mas olha, um beijinho rápido. E lembre-se, ele não quer dizer que nadinha, tá? Claro que não! Link! Você está bem? Isso sempre acontece na hora. É mesmo! Ai, Link! Você é muito engraçado! Você nunca consegue!